Então na área, eu tô aqui na loja, chinelão, bermudinha da Nike, suave, blusinha da Harley Muita variedade, tipo, e eu acho que é mais barato do que no Brasil, né, aí Acho que um tênis desse aqui custa cem, no Brasil é tipo mil, não sei, tem que ver no site Tem chuteira, deve ser uns quarenta chuteira, tem chuteira barata Sessenta e cinco Eu já tinha um tênis desse aqui, quarenta e nove Tênis pra academia, pra correr, muito leve Não são tênis bonitos, eu não acho bonitos, não Então eu vim olhar aqui no site, esse tênis aqui que eu comprei lá, paguei noventa e poucos Oitocentos e quarenta e nove, só mudar a cor aí, absurdo, né Feminino também, muito tênis feminino Muita roupa feminina, bermuda Blu de frio Deixa eu ver o preço que tá aqui Vinte e nove doleta Bermuda esporte Deixa eu ver o valor que tá Preço Price Esse aqui não tem preço não Deixa eu ver se eu acho a etiqueta aqui, com preço Achei Vinte e nove Essas bermudinha branca Blusas A partir de quatorze Noventa e nove doleta Calça Dezenove, noventa e nove E tem outras Na promoção também, com um cento off, né Tipo, com desconto Tipo, essas aqui, tem muita coisa bonita, olha Trinta por cento off A loja gigante Muita coisa bonita Muita roupa bonita, né Tem uns moletão da Nike Da hora Olha, que eu não achei tão bonito assim Aqui também eu não achei bonito Essas lojas aqui eu não achei muita coisa Tipo, bacana, da hora Masculina, né Tipo, tem umas bermudas da hora Pra fazer academia Deixa eu ver quanto que tá o preço Aqui dentro tá a etiqueta Trinta e cinco doleta Olha o tamanho da loja Gigante, né Esses moletões aqui eu acho da hora O preço deve tá aqui por dentro Trinta e quatro Trinta e quatro O moletão Deixa eu ver quanto que tá a calça Trinta e nove também Com gentil, massa Isso eu gosto dele, né Pô, foi o inverno Tem umas mochilas aqui também da hora Não são tão caras Vinte e nove dólares Trinta e quatro Essa aqui eu achei mais massa Vinte e nove também Essa branca Cinquenta e nove Tem muita coisa da hora e barata Blusa feminina Blusa feminina lindas Duas por vinte Bermudas Bermudas Dezenove doleta Aí Acho esse tênis aqui bonito Vou lançar aí Mais duas blusas da hora Show Deixa eu ver o preço aqui do tênis Sessenta e nove Duas blusas de quinze M chats Aí Eu ganunchi Sua Tá. schema Com goosebumps Desen wicked Duas O que é isso?